Vocês lembram que eu estou reclamando aqui faz tempo daquela ponte do São Lourenço na Trisidela, cuja cabeceira foi levada pela correnteza e desmantelou tudo desde então. Dia 1º de janeiro, hoje portanto 25 de março, são 84 dias sem solução. Lembra que um pré-candidato a deputado federal tentou fazer lá para a comunidade, foi impedido pelo governo de Zé Francisco. Depois disso ele colocou uma máquina lá para iludir as pessoas, os lavradores daquela região da Trisidela. E há 30 dias, veja como está por lá. Veja! Agora você vai ouvir uma reclamação vinda lá desse lugar. Dizem que para fazer essa ponte, está com mais de 30 dias na exposição lá. Está lá, dizem que essa máquina chama-se Batistaca, né? Ela está aí há 30 dias, entendeu? Só de exposição, está exposta aí. Nunca fiz nada. Lá nem funcionário não tem, não acredito. Está tudo abandonado lá, as máquinas jogadas e atrapalhando o trânsito. E aí ficou pior a situação agora com essa máquina aí no meio, o material da construção aí e ninguém trabalhando. Está vendo essa situação? São 84 dias hoje de inoperância, de incompetência, de maldade, de não deixar quem quer fazer fazer, de ilusão, porque... Vamos lá, bota a máquina lá. Aí todo mundo, agora vai, vai, vai. 30 dias depois dessa máquina, já são 84 dias. 30 dias só de miguelagem com essa máquina lá, até atrapalhando o pouco que ainda resta de trânsito por lá. E aí quem tem caminhão para trazer as pessoas, trazer, sabe, venda de qualquer coisa, produto agrícola, agora tem que fazer uma viagem muito mais longa com essa gasolina desgraçada que está aí, preço, óleo, diesel. E esse governo, por dentro da Judá, não, fica pisando, fica maltratando, ele gosta de pisar. É incrível como esse governo sadomasoquista, sádico, porque gosta de pegar porrada para poder trabalhar e masoquista porque gosta de fazer pessoas sofrerem, é incrível como ele ama pisar em gente pobre que precisa dele. E nós não vamos deixar aqui esse assunto morrer, não. Enquanto a ponte de São Lourenço não for feita, vão ficar puto da vida comigo porque eu vou ficar mastigando esse assunto aqui. Ela tem que ser feita. As pessoas merecem. As pessoas sabem que esse governo nojento tem a obrigação de fazer. E é por isso que nós vamos manter a pressão aqui. E é por isso que nós vamos manter a pressão aqui.